Olá, caseirinhas e caseirinhos! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Gente, hoje eu vim compartilhar aqui uma coisinha diferente. É uma receitinha, é caseira, porém, não é receita culinária. Eu vim fazer aqui hoje, vamos ver se eu acerto o nome, porque essa palavra me trava. Um potencializador de sabão. De sabão em pó, sabão em líquido e do seu costume. Gente, muito bom pra fazer render o teu sabão e excelente também pra tirar mancha, pra tirar gordura de roupa. Maravilhoso! Não é novidade, tá? É uma coisa bem antiga. Não é novidade, tá cheio por aí. Mas, gente, assim, sempre tem quem não saiba, sempre tem quem nunca viu, né? Deixa eu até rapidinho contar duas histórias, bem rapidinho aqui pra vocês. Outro dia, eu fui lá no canal da Simone, da Coisas de Casa e Fogão, e ela tava fazendo um almoço lá pros amigos, pra receber uns amigos, e ela empanou o peixe, gente, e depois ela deu uma dica da gente molhar o peixe antes de fritar pra não sujar a farinha. Acho que foi um tio que ensinou pra ela. Gente, eu falei, como que eu fiquei a vida inteira sem saber disso? Foi perfeita a dica. Se você quiser conferir, você vai lá no cantinho dela, tá? E um outro caso, eu sempre falo pra vocês, até quando eu já fiz pirão ou tutu de feijão aí, que na hora da gente adicionar a farinha de mandioca, né, no caldo quente das coisas, a gente tem que ir mexendo rápido, porque ela embola muito fácil. E outro dia assistindo uma outra menina, que nesse momento eu não consigo lembrar o nome, ela tem um canal grande já, e vira e mexe eu assisto ela. Não lembro o nome, assim, de imediato, mas sempre que ela aparece nas minhas recomendações lá, eu assisto. E ela tava fazendo um pirão de peixe, e ela deu a dica de molhar a farinha antes de colocar no caldo quente, e eu achei fantástica, gente. Eu devo ter o dobro da idade, porque a menina é bem novinha, ela cozinha, que é um espetáculo, parece um balé, a menina cozinhando. E como que eu não sabia disso? Então tudo é válido, né? E se você já conhece, daí enfim eu peço desculpas, mas hoje eu vou mostrar aqui o meu jeito de fazer. Hoje o dia que tá lindo, ó, meus varais já estão se enchendo. Eu costumo dividir aqui em casa, lavar roupa duas vezes na semana. Uma vez eu lavo as coisas de casa, seja toalha de banho, toalha de mesa, pano de pia, tapete. Aqui em casa o sistema é bruto, gente. A casa é grande, tenho três filhos, marido, eu, né? Então se eu deixo pra lavar tudo num dia só, me falta até varal. Então eu vou me adiantando. E essa misturinha aqui pra mim é excelente. Então vamos parar de falar, né? Que já falamos demais. Gente, aqui eu tenho aqui, ó, uma barra de sabão de coco, tá? Que tem 200 gramas de sabão de coco. Eu deixei os pacotinhos aqui pra você ver, tudo viradinho, ó, porque a gente não quer ficar mostrando muito marca, né? Mas não tem jeito. Então eu tenho 200 gramas de sabão de coco em barra. Um sabonete daquele, né? Aquele branco de, antigamente era 90 gramas, agora é 85 gramas. E uma barrinha dessa de 75 gramas, daquele poderoso pra tirar mancha, pra desencar de tudo. E duas colheres de bicarbonato de sódio. É só isso. Aí aqui, gente, eu vou passar esse ralo meu aqui, ele tá judiado, ele tá feio demais. É um ralo que eu deixo só aqui fora, tá? Eu não gosto de misturar essas coisas, até esse pratinho, ó, tá até comidinho aqui já. Eu deixo essas coisas aqui na lavanderia que vira e mexe. A gente usa pra alguma coisa. Eu ralo aqui restinho de sabonete, pra lavar pano de chão, enfim, ele fica aqui fora. O que que eu vou fazer? Gente, eu já tirei meu sabão de coco do papel, porém, eu vou voltar ele aqui, porque o sabão de coco é o mais difícil de ralar, porque ele amolece. E enquanto eu vou ralando essas outras coisas, eu vou colocar ele dois minutinhos na geladeira. Pessoal, e rende bastante, viu? Ó, tá aqui, então eu ralei. Nem no mais fininho e nem no grosso, ó. Eu ralei, tá aqui esse... Ai, me perdi, acho que esse agora é o sabonete. Esse aqui é o sabão, que rende mais. Até não vai dar pra eu misturar no prato. Eu peguei aqui uma tampa de caixa de papelão, ó, que já é descarte. Então, eu vou misturar que você precisa de espaço agora, tá? Então, eu vou pôr tudo aqui, vou mexer... Opa! Vou colocar tudo aqui, vou mexer bem com uma colher mesmo, tá, gente? Vou mexer bem com uma colher mesmo, até agregar tudo. Gente, isso aqui, ó, é uma tampa de caixa de camisa, viu? Então, olha a quantidade que rende. Rende demais mesmo. E agora, o que que eu faço? Tá aqui o meu sabão em pó aqui, ó. Eu vou agregar um pouco aqui. Gente, isso aqui dá um rendimento pro teu sabão, que você não faz ideia. Agora, você me fala, ah, eu não uso... Aí, aqui já tá bom. Você fala, ah, eu não uso sabão em pó, eu uso sabão líquido, não tem problema. Você pode usar da maneira que você quiser. Aqui, eu só misturo direito. E uma única dica que eu tenho pra te falar é que é o seguinte. Eu, gente, eu lavo roupa no tanquinho. Eu uso tanquinho e centrífuga, sim. Por quê? Primeira coisa, gente, como aqui realmente é bastante roupa, eu não tenho paciência de esperar a máquina fazer todo o processo. Eu gosto de pôr a mão na massa mesmo, eu adoro lavar roupa. E outra coisa, que como aqui tem bastante roupa, o quanto que eu economizo de água, porque no tanquinho você coloca primeiro as mais limpas, depois você vai reutilizando, reciclando a água, né? Então, eu lavo no tanquinho. Então, eu coloco direto na água que eu tô enchendo o tanquinho. Se você lava na máquina, nas máquinas maiores lá, e que você costuma colocar no dispenser, esse aqui você não coloca no dispenser, porque ele vai entupir. Até o sabão em pó costuma, né, ficar ali preso, esse aqui fica mais ainda, tá? Então, o que você faz? Você enche a máquina, e antes dela começar a bater, depois que ela já soltou o teu produto lá, o teu sabão, aí você adiciona um pouquinho, na roupa mesmo, na água mesmo. Gente, é fantástico. Tenho certeza que muitos de vocês aí conheciam. Olha o tanto que sobrou aqui. Aí eu armazeno aqui numa latinha, ó, e conforme eu vou repondo o meu sabão, eu vou repondo também. É realmente surpreendente o efeito, um cheirinho tão gostoso. Eu só não gosto de usar, gente, em função do sabonete, em pano de prato, mas no resto, isso aqui pra roupa de cama, pra toalha de banho, é realmente uma beleza. E vai triplicar o rendimento do seu sabão em pó. Você pode acreditar em mim. Ah, e deixa eu só corrigir aqui. Eu falei pra vocês, né, que lá a Simone me ensinou, me ensinou não, ela ensinou quem entrou lá e quem conferiu o vídeo dela. A molhar o peixe pra não sujar a farinha, não é pra não sujar a farinha, é pra não sujar o óleo. De vez em quando a gente atravessa tudo, né? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa foi a minha dica de hoje pra você. Eu espero que você tenha aproveitado. Te agradeço imensamente por estar aqui. Muito obrigada de todo o meu coração. e até o próximo.